Alô, varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Santos e a contratação do Jefferson Dias praticamente melou. O jogador deve acabar indo jogar na MLS Futebol Americano, o Deportivo Cali mudou as condições da negociação na última hora. Você vai entender o motivo pelo fato de o Santos estar desistindo da contratação do atleta. Quero falar também sobre o jogo de logo mais Santos e Vila Nova, partida que começa às 20 horas com transmissão do Varanda Futebol Debate. E o jogador Billy Arce já está no Brasil. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, Melu, as negociações entre Santos e Deportivo Cali pelo zagueiro Jefferson Dias, colombiano, de 23 anos, não evoluíram nas últimas horas. O gerente de futebol, Alexandre Galo, vai voltar para o Brasil sem ter a companhia do zagueiro colombiano. O Santos estava contratando por empréstimo o zagueiro Jefferson Dias com opção de compra. Opção de compra no valor aproximado de 800 mil dólares. Porém, o clube colombiano, na última hora, mudou os termos da negociação e exigiu que o Santos contratasse o atleta por empréstimo, mas com obrigatoriedade de compra. Isso realmente deixou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, revoltado. E o Santos está desistindo de contratar o zagueiro Jefferson Dias. Inclusive, de acordo com o Pipe Sierra, jornalista colombiano, o destino de Jefferson Dias será o Minnesota United dos Estados Unidos. E será uma venda no valor de 700 mil dólares. Portanto, o jogador vai, em definitivo, para o clube americano. Aliás, a informação inicial foi trazida pelo jornalista Wagner Frederico, que havia acontecido uma reviravolta na negociação. E, realmente, isso aconteceu. Portanto, o destino do jogador vai ser o futebol americano, o Minnesota United. Olha, eu falei sobre isso no programa Redação Varanda. Eu entendo o seguinte. Se o Santos tem convicção que o jogador é bom, que é um bom zagueiro, o valor de 700 mil dólares, 800 mil dólares, é um valor baixo para um jogador de qualidade. Eu acho que o Santos poderia ter sido um pouco mais ousado. Volto a dizer, se existe convicção da diretoria, se o Jefferson Dias é um jogador que foi trabalhado pelo departamento de scout do clube, existe uma análise por trás dessa contratação, eu acho que o Santos poderia, sim, ter ido mais a fundo para trazer esse atleta. Agora, se é mais um jogador indicado, como foi o caso do Billy Arce, jogador colocado por empresários no clube, aí está certo. Aí desiste mesmo e não faz sentido você pagar uma quantia por um jogador duvidoso. Então, sempre fica essa dúvida, né? Se tem convicção, eu acho que o Santos perdeu uma oportunidade. Agora, se é mais um daqueles jogadores indicados e colocados por empresários dentro do Santos Futebol Clube, não fará falta nenhuma o Jefferson Dias. Eu confesso que conheço muito pouco do atleta, até tem números interessantes nesta temporada, mas é claro que uma coisa é você olhar o scout, outra coisa é você conhecer o jogador no detalhe. E olha, pouquíssimos torcedores do Santos acompanham o futebol colombiano de perto, né? Então é muito difícil que a gente aqui conclua a opinião sobre o Jefferson Dias, se ele tem ou não potencial para jogar no Santos. É um jogador muito novo, apenas 23 anos. Agora, vale destacar que a Colômbia tem formado bons zagueiros para o futebol mundial, né? A Colômbia realmente está crescendo muito. Vide aí a Copa América, onde a Colômbia, por pouco, não foi campeã em cima da Argentina. Meus amigos varandeiros, o jogador Billy Arce já está no Brasil. O jogador chega em definitivo para o Santos. Ele que vai assinar um contrato de um ano e meio com o Peixe. Billy Arce tem 26 anos de idade, estava jogando na sua última passagem. O Billy Arce atuou pelo Onze Caldas da Colômbia, 23 partidas no ano, 5 gols e 2 assistências, né? Ele que estava sem clube e está sendo colocado no Santos Futebol Clube. Foi oferecido pelos empresários, o Santos avaliou a contratação e concordou com a chegada do Billy Arce. O Santos não vai arcar com nenhum valor. O jogador chega ganhando aproximadamente 200 mil reais por mês, né? Está aí, portanto, Billy Arce já está no Brasil e vai passar por exames médicos e assinar o seu contrato com o Peixe. Meus amigos varandeiros, às 20 horas o Santos entra em campo no estádio Oba para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida importante porque o Santos vai enfrentar o vice-líder da competição. Portanto, é confronto importante pelo brasileiro da Série B. É aqueles poucos jogos que nós temos na Série B de um nível técnico um pouco mais alto. Hoje promete ser um jogo bom entre Santos e Vila Nova. E para a partida de hoje, o treinador Fábio Carilli não conta com Adelan, que está fora da temporada, Rodrigo Ferreira, Joaquim, que segue fora, João Paulo, que só volta o ano que vem, e também o meia Juliano. Rúlio Furti viajou com a delegação e deve ficar pelo menos no banco de reservas. O treinador Fábio Carilli não relacionou mais uma vez o Wesley Patati, assim como o garoto Matheus Xavier e Ian, que ontem participaram do Sub-20 no empate entre Santos e Cuiabá por 1x1. Para o jogo de hoje, Carilli terá Sherman como titular pela direita, mais uma vez Serginho na meia, e William Bigode deve ser o titular. O Santos para o jogo de logo mais terá em campo Gabriel Brazão, Sherman pela direita, Gil, Jair e Escobar. No meio campo, Schmidt, Pituca e Serginho. Na frente, Otero, Guilherme, Rúlio Furti ou William Bigode. Desfalques, João Paulo, Joaquim, Adelan, Rodrigo Ferreira e Juliano. Pendurados, Sherman, Rainer, Rincon, Pedrinho e William. O Santos é o primeiro colocado, tem 28 pontos, 9 vitórias, 1 derrota e 5 derrotas. É o melhor ataque da competição com 23 gols marcados e a segunda melhor defesa com apenas 11 gols sofridos. O Santos é o quinto melhor visitante da Série B do futebol brasileiro. Agora, o Vila Nova, que é o vice-líder e vem pegando o elevador nas últimas rodadas, vem subindo até que chegou a segunda colocação do campeonato. O Vila Nova é um time complicado de ser batido, principalmente em casa. O provável Vila Nova terá Denis Júnior no gol, Elias pela direita, Quinteiro e Remes na zaga e Juan pela esquerda. No meio campo, Ralf, Cristiano e João Lucas. Na frente, Juan Cristian, Alisson e Henrique Almeida. Está aí, portanto, o Vila Nova, que tem quatro desfalques, o Eric, Igor Henrique e o Júnior Todinho. Alguns jogadores pendurados. Vila Nova é o segundo colocado com 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. É o quinto melhor ataque da competição, 19 gols marcados. É a décima primeira melhor defesa, 16 gols sofridos. É o melhor mandante do campeonato, 22 pontos, 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Veja, o Vila Nova ainda não perdeu jogando no estádio Uba. Jogo difícil para o Santos Futebol Clube. O Santos vai precisar ter muito mais intensidade, muito mais vontade do que teve contra o Ituano. Na Vila Belmiro, na última segunda-feira, vimos 25 bons minutos do Santos Futebol Clube. E depois, aquela preguiça costumeira do time comandado por Fábio Carilli. Para vencer o Vila Nova hoje, melhor mandante do campeonato, o Santos vai precisar jogar muito mais. Ter muito mais vontade, ter muito mais intensidade e aproveitar as situações que foram criadas na parte ofensiva. O Santos, que vai ter mais uma vez o Serginho. É um teste para o Serginho. Claro que é um jogo muito mais difícil do que comparado à partida contra o Ituano. O Guilherme hoje deve estar um pouco mais à vontade. Percebiu o Guilherme contra o Ituano um pouco preso, um pouco receoso. Eu acho que o Guilherme hoje vai fazer uma partida melhor do que fez na última rodada. O Otero vive um grande momento, é um dos principais destaques do Santos. E resta saber quem será o nove do Peixe. Se nós teremos o Julio Furt ou teremos o William Bigode. Eu colocaria o William Bigode, um jogador que hoje está melhor fisicamente. O Furt, não sei se está 100% recuperado, mas também não vive um grande momento. Portanto, eu iria de William Bigode. Olha, para mim é um jogo muito igual. Eu acho que temos uma grande chance de empate hoje no estádio Oba, Santos e Vila Nova. Individualmente, o Santos é melhor. O problema é que muitas vezes o Santos ali tenta administrar um resultado curto, né? Vai fazer um gol, vai ficar ali na retranca. Isso é muito perigoso. Falta um pouco de ambição para esse time santista comandado por Fábio Carilli. Quem apita o jogo nesta noite é o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Ele apitou um jogo do Santos na Série B, a vitória contra o Goiás na Vila Belmiro. Assistente 1, Francisco Chaves Bezerra. Assistente 2, Luiz Felipe Gonçalves. Quarto árbitro, Gabriel dos Santos. E o VAR, Rodrigo Nunes Dessa. Portanto, está aí a ficha técnica para a partida de logo mais Santos e Vila Nova no estádio Oba. A bola rola às 20 horas e o Varanda comanda uma grande transmissão a partir das 18 horas no YouTube. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau.